Desculpa, não te dei muita atenção, é meu jeito, não me leva mal Eu tava queimando trancado no quintal, pendurando novas ideias sobre o varal Desaprendendo a vida social Pareço sozinho, mas sei que não por muito tempo Olhe os que vieram e os que virão Transformando sonho e pensamento em solução Transformando sonho e pensamento em solução Desculpa, te deixei falar sozinho É a cabeça, passarinho Avião, sobrevoando em busca de um mais amplo campo de visão Penas, turbinas, asas pra imaginação Invento povos, países, casas, sem os pés no chão Pareço sozinho, mas sei que não por muito tempo Olhe os que vieram e os que virão Transformando sonho e pensamento em solução Transformando sonho e pensamento em solução Pareço sozinho, mas sei que não por muito tempo Olhe os que vieram e os que virão Transformando sonho e pensamento em solução 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 Obrigado.